Olá pessoal, o assunto hoje novamente é bonsai e eu vou aproveitar que eu ganhei essas duas mudas de bonsai de um amigo para falar sobre um assunto que gera muita polêmica tem muita gente que fala assim ah, aqueles bonsai de supermercado não é um bonsai, é uma muda ok, realmente, mas o que é uma muda de bonsai? o que é um filhote de cachorro? um filhote de cachorro não é um cachorro? de repente um filhote de cachorro, a gente não sabe se ele vai ser um cachorro adulto, de alto padrão, vai ser um exemplo de raça mas ele não deixa de ser um cachorro, tá? isso daqui é uma mudinha? é, é uma mudinha, uma mudinha nova, comprada no supermercado chamamos de bonsai e sim, eu considero que seja um bonsai é um bonsai de qualidade? ainda não é um bonsai que vai ficar bonito? não sei, depende muito da técnica, da evolução dele que, diferentemente do cachorro que o cachorro em um ano, dois anos, a gente já sabe como ele vai ser como adulto isso daqui a gente só vai saber o resultado dela daqui 15 a 20 anos é muito tempo? sim por isso que a arte do bonsai é uma arte de paciência é uma arte que exige tempo e muitas pessoas pegam uma mudinha dessa e já querem podar, já querem torcer ela com arame já querem limpar a raiz, fazer poda de raiz e não é a hora ainda eu tenho outro vídeo agora na sequência que eu vou falar sobre o que fazer com essa mudinha e eu acho que quem ganhou ou quem comprou uma mudinha dessa deve assistir esse vídeo mas vamos lá qual que é a grande diferença do bonsai? isso daqui eu chamo de uma muda jovem é uma muda que no mercado custa em torno de 25 reais 20 reais, depende da cidade ou da região é uma mudinha que deve ter aí seu segundo a caixa 3 anos e é uma muda que eu chamo de muda jovem muda jovem não é ainda um pré bonsai é uma muda jovem mas que sim pode se tornar um belo bonsai daqui uns 10 anos essa daqui já é uma muda que eu chamo de uma muda adulta uma muda adulta ainda não é um pré bonsai mas é uma muda já no tamanho que pode se tornar um pré bonsai algumas coisas a gente já pode ir fazendo com ela é uma muda que segundo o vendedor segundo a pessoa que entrega no supermercado ela tem entre 7 a 8 anos não sei, estou dizendo que está escrito na muda o que chegou nela as duas são mudas de cerejeira ou seja, imagina só o seguinte essa muda de cerejeira tem 3 anos essa daqui tem 6 vamos colocar dessa forma ou seja, se você ganhou ou comprou uma mudinha dessa daqui no supermercado você vai levar pelo menos 3 anos para chegar numa muda desse tamanho para depois você começar a trabalhar com ela de alguma forma começar a iniciar um trabalho com ela de alguma forma não que não seja ainda um bonsai é um bonsai muda filhotinho que precisa ser trabalhado agora eu pergunto para vocês essa muda aqui custa em torno de 50 reais dependendo do mercado essa 25 e essa 50 reais aí nós entramos num outro assunto valores essa muda de 50 reais é cara ou é barata? ela custa 25 reais a mais do que essa se eu pegar essa mudinha aqui entregar para você e falar assim olha, molha ela todos os dias aduba ela de tempo em tempo troca ela de vaso todo ano e me entrega a ela daqui 3 anos e eu te dou por esse trabalho 25 reais você acha que compensa? você acha que 25 reais vale 3 anos de trabalho? é aí que a gente começa um outro assunto sobre valorização eu tenho também um vídeo só sobre isso só que saindo da muda nós passamos para uma outra evolução que seria um pré bonsai eu não tenho aqui comigo um pré bonsai que eu chamo de jovem pré bonsai eu tenho um pré bonsai já numa fase um pouquinho mais avançada tá? é um um pré bonsai que já está com um tronco já grosso já está com nebale uma raiz bem bacana está com muita massa verde falta ser colocado num vaso melhor num vaso de cerâmica e falta dono falta cuidado falta ser preparado para se tornar um bonsai e eu tenho aqui eu tenho aqui também um bonsai que eu considero pronto que eu já o considero um bonsai pronto que é esse pinheiro negro Wagner o que é um bonsai pronto? é um bonsai que nunca mais vai precisar ser mexido pelo contrário eu acho que a palavra pronto para o bonsai é uma palavra que ele chegou naquilo que a pessoa que o criou nesse caso o mestre Satosan que a pessoa que o criou imaginou que ele chegaria só que daqui para até o final da vida dele ele pode mudar muito ele vai engrossar ainda mais ele pode de repente perder um galho secar um galho a gente tem que mudar os outros galhos deixar crescer um outro galho ele precisa de poda constante então assim ele continua sendo trabalhado um bonsai é um ser vivo então assim ele não vai estar 100% pronto nunca desse ponto aqui pessoal a esse ponto aqui são pelo menos 25 a 30 anos então assim se você quer uma planta bonita para enfeitar o seu jardim rápido compra uma samambaia compra uma rosa do deserto que em 6 meses ela está florindo compra várias suculentas o bonsai ele não é só uma planta bonita ele é uma arte ele é uma arte milenar que se precisa de paciência precisa de cuidados e precisa de tempo de tempo essa mudinha aqui mesmo para chegar aqui é 20 25 talvez 30 anos outra pergunta que me fazem sempre Wagner você mostrou um pré-bonsai anteriormente que é maior do que esse bonsai sim porque aquele ali a idealização dele é diferente ele vai ser um bonsai um pouco maior que esse nós temos bonsais de 30, 40, 50 anos menores do que essa mudinha vai muito do trabalho do bonsaista então assim pessoal o bonsai além de tudo além de uma arte além de ser algo bonito ele é algo bonito para o dono ele é algo bonito para quem fez ele é algo que divulga é algo que mostra a idealização do bonsaista lembre sempre disso e esse bonsaizinho aqui de supermercado ele é sim um bonsai só que ele é um filhotinho ele precisa desenvolver e você não pode mexer nele assista o próximo vídeo que você vai entender o que fazer com esse bonsai um grande abraço o que você vai ver o que você vai ter